Sabe o que é ser forte? É ter Deus à frente de todas as coisas. É confiar que no final tudo dará certo. Ter fé além das circunstâncias. Confiar em Deus que pode tudo. É ter a certeza de que o melhor ainda está por vir. Porque Deus é justo e Ele te conhece de tal maneira que não tem explicação. Precisamos esperar, porque Deus tem o tempo dEle. Eu desejo uma ótima semana a todos, sempre com a proteção de Deus. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês.